Oi gente, tudo bem? Tô aqui no Bob's Shopping da minha cidade. Toda descabelada, mas esqueci de fazer. Hoje cabelo, você tá aqui com cabelo molhado. Maria, tô de férias? Queria vir aqui. Eu não gosto muito não, ó. Não gosto muito de vir aqui não, porque... A gente tem que ter dinheiro pra vir aqui, né? Ele pediu um lanche, tô esperando lá chegar aqui pra fazer e levar pra comer. Só isso. Obrigada. Lanche aqui, ó. Vamos sentar pra comer. Meu filho não veio. Tá em casa, a gente tá fazendo o exame de vista. E o marido inventou de mim aqui. Tô procurando uma mesa pra ficar. Isso é mesmo. Vamos aqui na praça de alimentação. O marido tá com fome, ó. Tá com fome. Olha o lanche do Bob's. O marido tá comendo aqui, ó. Curtindo as férias dele. Aproveitar um pouquinho que pode, né? Gente, eu vim parar aqui. Eu sei pra fazer exame de vista. Meu marido tava chamando. Vim, vim, vim. A gente comeu o lanchinho aqui. Vocês viram? Mas tá pequenininho. Ele inventou de comer uma batata agora. Só que como tá tão feia a coisa, eu pus máscara. Um dia sentando a mesa. Pegou dois copos de shopping. E tô eu aqui, esperando ele. Nossa, eu aguento o meu marido, viu? Fala a verdade. Se inscreva aí, deixe seu joinha e compartilha. Eu vou tentar mostrar um pouco mais do shopping. De acordo com que eu dou uma volta aqui, eu vou mostrar as lojas pra vocês. Eu quero ver se eu acho uma Barbie pra comprar. Eu quero fazer umas roupas de crochê da Barbie. E eu vou mostrar pra vocês, tá? Nosso lanche foi do Pobbs. Eu estou aqui no Via Garden Café Shopping, em Berginha. E nós comemos um lanchinho do Pobbs. E a hora que eu vou embora, eu vou comprar as coisas pra ele levar pro meu filho. Não veio. O lanche não satisfez, né? Aí vai dar pra pedir batata, ó. Batata não pode comer que engorda, sabe, gente? O marido fala isso pra mim. Mas o lanche não satisfez. Aí, ó. Vai pedir batata, ó. Eu aguento isso não, hein? Eu aguento. Olha ele aí, ó. Ó, 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 ó. Tá fazendo até tchauzinho. Tá ficando bom já, fazendo tchauzinho, ó. É pra vocês verem. Tá servido? Tá, agora vamos passear, né? Depois é com o Milan, só vamos passear. Essa parte aqui eu vou pegar que eu mais gosto. Livros. Olha lá, a Maria. A Maria fica sempre pra trás, sabia? Game Power não pode parar, não. Ele defraça perfumes. Amo. A Faris Make Up também ama. Não posso entrar nessas coisas não, gente. Entrando aqui na Americanos agora, eu quero ver uma Barbie. Será que aqui tem? Vem cá, Amanda. Uh, vou levar três. Criatura. Ó a criatura. Três meias por 9,99. Vou ver se tem Barbie aqui na Americanos de Varginha. Vou ver o preço. Vou ver se tem Barbie aqui na Americanos de Varginha. Seguei. Ah, não. Tá caro. Tá caro. Eu quero uma Barbie, gente. Essa similaire, mas mesmo assim tá caro pra mim. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá se mandando. Olha que bonitinho. Bichinho. Eu quero andar num bichinho desse. Vem. Eu quero andar num bichinho. Que gracinha de bichinho, que gracinha, que bonitinho gente, que bonitinho, que bonitinho. Falou que é jogo, é que é ele mesmo, olha lá. Eu saio com meu marido e ia andar para trás, olha lá para vocês verem. Eu sou raiva. Come de bichinho, para tirar bichinho. Aqui tem mais um bar. Mostrando um pouquinho do shopping para vocês, gente. Aqui é um negócio 3D, olha. Aqui é 10 reais, isso aqui para mim, se eu tiver dinheiro é um prejuízo, gente. Então vai da minha amiga conhecida. Aqui é a van. Você quer entrar pela van ou quer sair pelo lado que a gente entrou? Aqui ainda tem feitos de Natal e a gente ainda está no Natal, mas nós estamos no dia 6 de janeiro. Aqui tem um carro, deve ser alguma promoção. Olha a Corolla Cross, mais linda. Ali tem um salão de beleza, tem uma loja de roupas íntimas. Aqui tem a Arezzo, tem a Star, aqui eu tenho a Ariane. Vou botar a loja aqui que eu não sei o que é. Pessoal, estou sentado aqui comendo, mas também não sei da onde ainda. Vamos comprar ele. Aqui é uma janela elétrica. Vamos mostrar para vocês aqui que tem os efeitos de Natal. Nós vamos lá no carro pegar o papel, apagar o estacionamento e a gente vai pegar e ir embora. Vamos lá. Vamos aqui na bolsinha que na semente fica. Olha que bonito. Será que na cadeira que vai entrar? Bonita. Aqui é a melhor loja de calçados da minha cidade. Bom fim. Posso entrar aqui na que eu amo. Passando aqui, vou virar e passar com vocês. Bom fim. Bom fim. A melhor loja da cidade. O meu conceito de sapatos, olha. Para vocês verem. Olha que sapato mais lindo. Olha que sapato mais lindo. Esse tá muito rosa. Olha que coisa mais maravilhosa. É só na boquinha que você acha. O marido foi pegar o papel lá. Eu vou ficar por aqui para ele me achar, sabe? Porque vem de dois lados. Tem barras, olha. Tem uma coisa com água. Boa! Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Parado aqui, nós estamos no estacionamento do coiso. Vou virar para vocês verem de novo. A entrada do shopping. Nós vamos no supermercado e vamos pagar o títio de pê-mora. Entendeu? Aquele com aquela coragem toda que está vindo lá na frente. Deixa eu ver para vocês verem. O marido que foi buscar o papel para pagar. A coragem dele. Olha isso, eu aguento isso. Olha isso, eu aguento, gente. Aqui tem o Papai Noel. Começamos a entrar agora no supermercado. Aqui no Via Garda. O marido? E aí Não começa o caminhão não. Entrando aqui agora, vou entrar aqui no BH. Vamos parar o negócio para comer agora à noite. Aqui também tem umas lojas, muitas estão fechadas. Aqui é o supermercado, dentro do shopping. Quanto? 16h30. Quantas horas? Estou sem relógio. 20h. 20h. Vai dar duas horas agora. Aperta rapidinho. Estou aqui no supermercado. No BH. Aperta um pouquinho de espaço aqui. Porque vai dar duas horas e a gente tem que pagar mais o estacionamento, entendeu? Mostra. Bom, nós estamos estacionando, passamos o supermercado. E o meu alho está pagando aqui e vamos embora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu joinha. Se inscrevam no meu canal, compartilhem para poder melhorar cada dia mais o nosso cantinho. Gratidão a todos que estão aí. Saindo aqui do supermercado agora. O meu marido já foi na frente, comamos os lanchinhos para o meu filho para a pedra. E vamos indo. Graças a Deus, a chuva deu um tempo, mas a noite vai chover, gente. Tenho a rima, ó. Tenho que ser amassado para vocês. Tá vendo só aqui, né, filho? É, não é fácil mesmo. Eu amo o carro, gente. Olha lá, a van. O símbolo da van lá, ó. Ó, frente do shopping. Partiu casa. Errando carro, mudando de carro.